Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha e para você que está chegando agora. E o vídeo de hoje foi feito com muito amor a pedido de uma das nossas seguidoras. Flor, gratidão pela sua sugestão. E para você que acompanha o canal e sente vontade de sugerir algum tema, fique à vontade. Todas as sugestões são bem-vindas. A nossa equipe vai avaliar e colocaremos no ar. Com amor e respeito às opiniões, peço que a sua sugestão seja voltada para o autoconhecimento e a espiritualidade, que é o propósito do canal. Então, falando sobre o vórtice da deusa, é a tecnologia mais avançada das forças da luz. Que finalmente irá dissolver a matriz do plano astral e etéreo em volta do nosso planeta. O vórtice é um arco-íris em espiral de energia que junta todas as combinações de luz possíveis. É a presença de um ser angelical que transmuta todo o mal em pura luz. Pura, através do oitavo portal estelar interdimensional, da conversão de Antárion. É um vórtice da presença una que absorve toda a anormalidade da dualidade e acende a unidade através do processo de microtriangulação. Todos os vórtices da deusa criam uma rede de luz no plano etérico e astral. O que produz um campo morfogenético de unicidade que serve como um instrumento de intervenção divina neste planeta. Essa rede de luz irá transmutar toda a escuridão do plano astral e etéreo e remover todas as entidades negativas. Até que todas as entidades reptilianas tenham desaparecido para sempre. E todos os planos etéricos da Terra se tornem reinos de luz. Isso criará as condições certas para que o evento ocorra. O vórtice da deusa é uma presença angélica que atravessa os nossos corpos e fica ancorada no plano físico. Vocês serão capazes de sentir o vórtice da deusa em vosso corpo. Os arcontes são bastante alérgicos à energia da deusa. Esse é o motivo pelo qual a igreja católica tem exercido tanta supressão sobre as mulheres. Os arcontes etéricos são bastante alérgicos a isso. Sempre que uma mulher ou um homem canaliza os vórtices da deusa, mais de mil reptilianos são removidos para sempre. Gratidão por assistir esse vídeo. E se você gostou, inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário, a sua sugestão. Curta e compartilhe. Gratidão por nos acompanhar. Bençãos para a sua vida. Música 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 Música